Algumas situações não podem ser interrompidas. Lembre-se sempre, faltou energia? Sua garantia é poder contar com a segurança e confiabilidade dos no-breaks e estabilizadores da TS Chara. Energia com proteção total. Encontre imóveis exclusivos para alugar ou comprar na W Oliveira Imóveis. Atendimento personalizado para você encontrar o imóvel ideal com as melhores ofertas. Imóveis selecionados nas melhores regiões de Indaiatuba e Estado de São Paulo. Anuncie seu imóvel com um consultor. Saboreie o melhor da natureza com os produtos da Fazenda Cedrez. Linhas tradicionais de geleias, aveias e meias. Feitos com ingredientes selecionados para cada momento de consumo do seu dia. Fazenda Cedrez. Da natureza à sua mesa. Conheça a excelência dos pregos Bertos. Fabricados há mais de 40 anos. Lisos, ardox galvanizados ou em rolo. Ideais para indústrias e construção. Atendemos todas as suas necessidades. Acesse nosso site. Bem-vindos a mais uma edição do programa Mundo Empresarial. Hoje apresentaremos histórias de sucesso e os segredos por trás das empresas que estão se destacando no mercado. Fique conosco e veja o que preparamos. A gente busca trazer um diferencial de atendimento, de proximidade com o cliente, para passar segurança, para que quando ele pense em fazer algum negócio imobiliário, ele lembre da Vale Praia. Continue com a gente aqui no programa Mundo Empresarial, porque daqui a pouquinho o assunto é construção civil. Você vai conhecer a história da Lopes Baum, uma construtora aqui de Paulina. O programa Mundo Empresarial está no ar. Comprometida com a ética e excelência, a Vale Prime Imóveis une tradição e inovação para oferecer experiências imobiliárias excepcionais em Valinhos, garantindo transações seguras e satisfação total. De comerciantes no segmento de roupas femininas para o setor de imóveis, a guinada empresarial aconteceu em 2020, quando a Beth iniciou os trabalhos com renegociação de aluguel. Ela gostou da proposta de vender e alugar imóveis. Depois que conquistou o registro, o Cresce, investiu em um negócio próprio, a Vale Prime Imóveis, e trouxe o marido para atuar na empresa. A gente busca trazer um diferencial de atendimento, de proximidade com o cliente, para passar segurança, para que quando ele pense em fazer algum negócio imobiliário, ele lembre da Vale Prime, tanto para locação, quanto para venda, para que a pessoa se sinta segura. O site da empresa conta com mais de 500 imóveis, entre locação e venda em toda a cidade. Para entrar nessa lista de clientes, as casas e os apartamentos devem estar com a documentação em dia. E o grande diferencial que a Vale Prime oferece é a proximidade com os clientes, inquilinos e proprietários, que têm contato direto com a imobiliária durante todo o processo. Não é um departamento que cuida, ele não sabe com quem ele está falando no WhatsApp, não. Ele fala diretamente com a gente, sabe com quem está falando. A imobiliária também conta com parcerias com incorporadoras e outros consultores, para venda de grandes áreas, acima de 10 mil metros, espaços geralmente utilizados para a construção de condomínios ou prédios. E essa parceria é importante porque nem sempre é fácil a gente chegar nesses proprietários de grandes áreas, né? Então a parceria surge justamente para poder atender um dos lados dessa negociação. E com isso todo mundo se beneficia. Lidar com o sonho da moradia é um momento de realização e os empresários sabem bem disso. Por esse motivo a Beth explica para a gente que a proposta da Vale Prime é de se tornar uma referência no mercado e fazer parte da jornada de vida do cliente, em todas as etapas. A gente pretende focar em ter diversos produtos. Por exemplo, hoje a gente já tem alguns produtos. Um deles é a garantia locatícia. Então a gente tem uma franquia junto com a imobiliária da Fiantec. A Fiantec é fiadora do inquilino. Então a gente já tem isso. Temos parcerias de seguradoras, né? Mas a intenção é que a gente tenha tudo. Que ele possa, num lugar só, ter tudo que for necessário em relação a imóveis. Conheça a Axia, uma empresa 100% brasileira especializada na fabricação de produtos químicos de alta eficiência para controles de pragas urbanas e rurais. Com um catálogo amplo de produtos, você tem soluções que mantêm a sua casa e a sua empresa livres de pragas indesejadas. Você sabia que 75% das picadas de mosquito acontecem por cima da roupa? Assim sendo, como se proteger? Nesse caso, o ideal seria usar um produto sobre a roupa. Mas existe algo assim? Sim. Há pouco mais de um ano, a Axia, de forma pioneira, criava o Defense Pro, o primeiro repelente para tecidos do Brasil. A gente trouxe tecnologia para o Brasil e hoje a gente fabrica ela 100% nacional. Tem uma proteção de 24 horas, é seguro para adultos, crianças, gestantes e bebês a partir de dois meses. E eficaz contra mosquitos, carrapatos, traças, ácaros e diversos outros insetos. Empresa que surgiu para desenvolver produtos inovadores que ajudam o controle de pragas urbanas de forma prática e fácil. Além do Defense Pro, são mais 15 produtos, entre eles, alguns bem diferentes. A gente tem esse que é um repelente para roupa, é o primeiro repelente para roupa do Brasil, que é o Defense Pro tecidos. A gente tem também, por exemplo, um produto que chama Alcance, que ele é para controle de ninhos de vespas e marimbondos. A gente tem um formicida para formiga cortadeira, que ele é resistente à água. A gente tem também um raticida, que mata a pulga do rato. As pessoas, às vezes, focam em matar o rato e não em matar a pulga, e quem transmite a doença, na verdade, é a pulga. A gente tem um cupicida também, que não precisa de mangueirinha, então você não precisa perfurar o móvel, não deixa cheiro. A Axel utiliza toda a estrutura, incluindo um dos maiores e mais modernos laboratórios de uma das principais indústrias de produtos veterinários do Brasil. Então, nós temos aqui profissionais qualificados já, para poder desenvolver essas soluções analíticas, para a gente controlar os produtos novos. Então, a gente tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, da parte farmacotécnica e também analítica, que cuida desses desenvolvimentos. A Axia vai levar ao mercado um inseticida que pode revolucionar o controle de pragas em ambientes internos. O grande diferencial dele é que ele conta com uma tecnologia exclusiva nossa, que se chama One Push. Essa tecnologia, ela faz com que as moléculas sejam muito mais leves. Essas moléculas leves, elas conseguem se espalhar muito mais rapidamente pelo ar e ficar mais tempo de suspensão no ar também. Ela é eficaz contra mosquito, barata, formiga e também mosca, entre diversos outros insetos. Você já pensou nas estratégias para superar o estresse no trabalho? Em mais uma dica da turma da Nola, conheça formas eficazes de manter a produtividade sem comprometer o seu bem-estar. Olá, eu sou a Gisele Domenici e estou... Opa, tá faltando alguém aqui. Oi, Nola! A gente veio aqui para saber se você anda sobrecarregado com prazos e demandas. O estresse pode ser seu maior adversário. O estresse não prejudica apenas a sua saúde, mas também a sua capacidade de tomar decisões. Identificar as fontes de estresse e aprender técnicas de gestão podem transformar a sua experiência. As breves pausas e a prática de atividades físicas podem ser grandes aliados, não é mesmo, Nola? Tenha em mente que cuidar da sua saúde mental é crucial. Para solicitar ajuda, entre em contato com a gente. Na luz gestão financeira, a saúde financeira das empresas é transformada através de uma abordagem educativa, oferecendo BPO, consultoria e inteligência financeira. Eles iluminam o caminho rumo à excelência. Dentro das corporações e, principalmente, pequenas e médias empresas, é comum empresários confundirem o setor financeiro com a contabilidade, RH, entre outros setores. Situação essa que pode dificultar a tomada de decisão, atrapalhando o desenvolvimento e crescimento da empresa. A falta de validação dos números, a falta de dar um cheque nas contas, gera esse desconforto, essa insegurança e é onde tem todo aquele problema de quebrar o negócio, eu posso ou não posso, ou toma a decisão e, depois de um tempo, vê que não podia ter dado aquele passo e se vê numa situação difícil. A Tatiane atua na área financeira há mais de 20 anos. Ao lado da sócia Yasmin, ajuda empresas dos mais variados segmentos a organizarem o setor financeiro através da Luz Gestão Financeira. A Luz Gestão Financeira, através de três pacotes, consegue atender do grande, médio e, principalmente, ao pequeno empresário. A gente traz a clareza que o sócio precisa com indicadores financeiros. Então, a gente tem a parte do financeiro pró, que engloba o quê? É a participação de um gerente financeiro na empresa. E tem, também, tanto treinamento com a equipe interna, para quem quer subir ali de cargo, enfim, e tanto para o sócio que quer entender do negócio dele um pouquinho mais. Além das três opções de pacotes, a Luz Gestão Financeira oferece treinamentos para empresas que querem melhorar o departamento financeiro. A gente ensina e pega na mão do financeiro interno, mostrando para ele o que ele precisa fazer, como ele precisa se posicionar e quais são os números que ele precisa mostrar para o sócio, para que o sócio, o empresário, consiga tomar decisão. Para ajudar o maior número de pessoas a entender a importância e como funciona a boa gestão financeira, as empresárias compartilham conteúdos gratuitos através das redes sociais. Nesses conteúdos, a gente mostra muito o valor do que é o financeiro, do que eles precisam de indicadores para entender o negócio dele, para não ter nenhum problema nesse percurso. Muitas empresas estão começando, então precisam ter essa noção. Um passo a passo, de forma simples, clara e objetiva, para qualquer pessoa que consiga pegar esse conteúdo, consiga dar os primeiros passos nessa caminhada de organização financeira do negócio. Confira agora como a construtora Lopes Baum, fundada em 2017, transforma a visão e experiência em realidade, construindo e oferecendo as melhores opções de imóveis de alto padrão em Paulínia, com compromisso e qualidade. Aos 18 anos, o seu Benedito veio do Paraná para Sorocaba, no interior de São Paulo. O encontro com a primeira obra aconteceu quando ele contratou um pedreiro para construir uma casa. Durante essa jornada, aprendeu todo o processo e se apaixonou pelo segmento. Comprou um caminhão, ferramentas, contratou pedreiros, ajudantes e passou a trabalhar para amigos, conhecidos. De obra em obra, a Lopes Baum cresceu e se estabeleceu em Paulínia, também no interior do estado. Trabalhava numa empresa e saí da empresa, peguei meus direitos e comprei lá uma F4000 antiga e fiz um pau de arara, uma lona e levava para empreitava as construções para fazer. Mas o início mesmo de eu gostar da construção foi quando eu construí a primeira casa minha, aprendendo ali com o pedreiro e passei a gostar. Hoje a Lopes Baum constrói e vende casas em condomínios aqui da região. Atua em parceria com uma incorporadora. Atualmente, 40 obras estão em andamento e em cada uma delas, um engenheiro fica responsável pelo andamento do processo. O Elton chegou à família para somar. Trouxe a experiência em gestão para administrar os processos. Eu sou formado em redes de computadores e na época eu trabalhei com supermercado, fazer gestão e organização de supermercado. E é onde eu trouxe todo o conhecimento, a bagagem de gestão que eu tinha e vinha trazendo para dentro da construtora, trazendo uma alavancagem, alguns controles internos. Seu Benedito conta que em 30 anos de história, a transparência e a honestidade da empresa são os grandes diferenciais da Lopes Baum. Além disso, a praticidade das casas construídas é o grande atrativo para o cliente. E a casa completa, porque quem busca comprar uma casa quer praticidade. Aí já agrega tudo na casa para chegar e morar. Somente levar a cama e morar. Hoje, a construtora, que é referência na cidade de Paulina e região, quer ampliar ainda mais a área de atuação. A ideia é a gente começar a aumentar o nosso número de obras, aumentar a nossa gestão ainda, começar a pegar mais projetos externos. Mas a ideia é ir para o novo barracão, nosso novo escritório, começar a ampliar mais ainda, ter mais obras para ser executadas. Vamos para uma breve pausa, mas fique aí ligadinho, porque daqui a pouquinho voltamos com mais conteúdo empreendedor a vocês. Há mais de quatro décadas, a Dia Mag é referência em assistência técnica e venda de sistemas de medição. Com equipamentos de diagnóstico de última geração e um time de técnicos especializados, oferecemos atendimento presencial para resolver com precisão e agilidade qualquer necessidade do cliente. Acesse o nosso site. Conheça os produtos da Catina Alimentos. Há mais de três décadas, produzindo e comercializando produtos alimentícios de alta qualidade para distribuidores, atacados e varejo. Enriqueça seu mix de produtos e invista em excelência com a Catina Alimentos. Torne-se um parceiro. Dê um novo lar para os seus sonhos com a Caldeira Imóveis. Venda, locação e financiamento de imóveis exclusivos em Indaiatuba, com equipe de corretores especializados que ajudam a encontrar o imóvel ideal para você. Faça uma cotação. Desde 2020, a Inove3 revoluciona a indústria de alimentos com a entrega de soluções eficazes e inovações de qualidade, oferecendo consultoria especializada no desenvolvimento de produtos e processos industriais. Com uma equipe multidisciplinar e abordagem baseada em ciência, tecnologia e assuntos regulatórios, investimos em pesquisa para oferecer o que há de mais avançado e inovador no mercado a nossos clientes. Conheça a Inove3 e transforme seu portfólio de produtos com quem entende de verdade. Na Indec Engenharia, oferecemos soluções completas na construção civil, desde projetos e planejamento até execução e gerenciamento de obras. Estamos preparados para atender todas as suas necessidades. Construa conosco! O CRF Centro de Reabilitação Funcional prioriza a funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes, oferecendo tratamentos especializados em condições neurológicas, cardiorrespiratórias e músculos esquelétricas, com equipamentos de ponta. Você já imaginou descobrir, de uma hora para outra, que perderia os rins e, por conta disso, passaria por um longo processo de reabilitação? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a Franciele, mas quando ela tinha 12 anos. Revisando tudo o que eu tinha passado, eu vi o quanto eu fui bem cuidada, como eu fui bem acolhida. Então, eu fui para o segmento da saúde, da fisioterapia, onde eu consigo, além da parte da fisioterapia, da reabilitação, eu consigo trazer essas pessoas para o acolhimento, entender o que elas passam, já que eu passei por um processo difícil também. Em 2020, para ajudar pessoas a enfrentarem os mais variados processos de saúde, a Franciele fundou, na cidade de Campinas, o Centro de Reabilitação Funcional, Fisioterapia e Saúde. Por aqui, um dos grandes diferenciais é o acolhimento, que não fica restrito apenas aos pacientes, mas se estende às famílias, algo que faz toda a diferença durante o processo de reabilitação. O espaço conta com uma equipe multidisciplinar com sete membros, capazes de fazer até 20 atendimentos por dia em diversas especialidades. Aqui, o paciente pode chegar às 9 horas da manhã, passa com a fisioterapia, passa com a terapeuta ocupacional, com a fonodióloga, tudo em um só lugar. Enquanto isso, o familiar pode estar passando por uma consulta com o psicólogo, então, nós conseguimos dar essa atenção global para o paciente e para o familiar também, que passa por esse momento delicado. Para que a equipe multidisciplinar consiga devolver a qualidade de vida e ajudar no processo de reabilitação, a fisioterapeuta veste em equipamentos. Um dos mais recentes é este, que ajuda a suspender os pacientes com mobilidade reduzida. A grande novidade é o equipamento de suspensão para o treino de marcha. Então, é para aquela pessoa que ainda não se mantém em pé, não tem essa força muscular. Já é muito importante uma pessoa que fica só sentada na cadeira de rodas, poder se levantar, poder olhar olho no olho daquele ente querido que não vê há tempos dessa altura. Experte em tecnologia de corte, o grupo System Laser transforma projetos em realidade, com soluções sob medida de alto padrão de qualidade e inovação em cada corte. Nascido na Bahia, o senhor Roque veio do Nordeste para São Paulo para proporcionar uma vida melhor para a família. Em 1998, ele conheceu o segmento de corte a laser e não parou de trabalhar mais. Tanto que percebeu uma oportunidade de mercado para abrir a própria empresa em 2012. Mas para conquistar os clientes, ele entendeu que precisava fazer da System Laser uma empresa diferente. Prazo e preço competitivo. Nosso entendimento, fazendo isto, nós iríamos atrair não só aquele cliente, mas a indicação daquele para outros. E foi essa a nossa jornada inicial aqui. A empresa atualmente trabalha com processamento de peças em corte e conformação de metais. Apesar das dificuldades e de quase fechar as portas em 2015, ele conseguiu um fôlego graças a novos contratos. A partir daí, a System Laser abriu as portas para vários segmentos. Hospitalares, automotivos, de refrigeração, alimentício, peças pesadas para indústrias, estruturas metálicas e componentes e linha garden. Nós trabalhamos tudo de acordo com o projeto que o cliente manda. Setor de engenharia, desenvolvimento, programação. Faz todo o trabalho, primeiro o orçamento, para enviar para o cliente. Depois desse próprio orçamento já vira pedido. E aí começa-se o processo de programação para liberar para a fábrica, já com o prazo fixado de entrega. A empresa atende clientes em todo o território nacional. E é aqui na linha de produção que os projetos ganham forma. A substituição do CO2 pela fibra significou um marco histórico para a System Laser. Tínhamos duas máquinas de CO2 e tínhamos muitos problemas. E aí chegou 2021, nós adquirimos a primeira fibra e aí as coisas começaram a tomar um novo rumo. Os líderes são altamente capacitados e participam de treinamentos internos constantes. É que além de entregar o melhor produto para o cliente, com tecnologia agregada, o empresário tem muitos projetos de expansão. Hoje nós temos quatro máquinas de fibra, está chegando mais uma de 6 mil. E além disso a gente tem as nossas ampliações em outra cidade que está sobre a nossa responsabilidade. Vamos falar sobre o ultrassom microfocado? É agora na Dica da Andréia, da Espaço Berte. Olá, eu sou a doutora Andréia Berte, do Espaço Berte, uma clínica de estética especializada em alta tecnologia. Aqui no Espaço Berte nós temos desde uma limpeza de pele, massagens, depilação a laser, tratamento de emagrecimento, emagrecimento, terapia capilar, estética íntima, até os de mais alta tecnologia, onde somos referência. E hoje eu vim falar pra você que sofre de celulite. Já fez todos os métodos tradicionais, alimentação, atividade física, e mesmo assim te incomoda, pois eu tenho a solução. Esqueça os métodos tradicionais e vamos lá pro ultrassom macrofocado. Pensa numa tecnologia incrível que vai quebrar aquela fibrina da gordurinha da celulite, fazer retração de pele. E sabe o que é melhor? Conseguimos fazer nas coxas, nos glúteos, abdômen e interno de coxa, onde sempre nos incomoda. E vamos dar adeus àquele tchauzinho que tanto nos incomoda, produzindo colágeno. E se você gostou dessa dica, quer mais informações e agendar uma consulta totalmente gratuita comigo, é só entrar em contato e vem pro Espaço Berte. Explore o compromisso desta empresa com a excelência qualidade, que define seus produtos e serviços. No Brasil, estima-se que 10% dos dentistas e cirurgiões, na maioria das vezes os mais conceituados, utilizam lupa no dia a dia da profissão. Nos Estados Unidos, 100% dos profissionais utilizam aparelho durante a formação. A escolha de utilizar a lupa traz grandes benefícios. A odontologia no Brasil é cada vez mais competitiva. Então, tudo que o profissional puder fazer pra se diferenciar do restante do mercado é interessante. E nesse sentido, a lupa ajuda pelo fato de que ele vai conseguir trabalhar com muito mais precisão, com muito mais detalhe. E também ele consegue trabalhar numa posição muito mais ergonômica, de forma que ele não precise ficar muito curvado, tenha problema nas costas, na cervical. O Lucas é gerente de produtos da Univet, empresa italiana com mais de 30 anos de mercado. Referência na fabricação de óculos de proteção e lupas, que chegou ao Brasil em 2014. Hoje, mais de 100 mil operadores na indústria utilizam nossos óculos de grau por ano. É uma grande satisfação. Acredito que podemos nos definir líder de mercado. Hoje, a Univet é sinônimo de qualidade e de conforto. Com laboratório próprio equipado com tecnologia de ponta, a Univet é a única do mercado capaz de personalizar as lupas de acordo com as características de cada profissional. As lupas são sistemas de magnificação. Então, o que acontece? Qualquer milímetro pode criar uma dificuldade de enxergar. Então, acontece. A personalização é fundamental para fornecer um óculos com uma magnificação perfeita para o usuário, que nesse caso é o dentista, é o cirurgião. No final de 2024, a Univet vai inaugurar no Brasil a própria fábrica, o que vai permitir ter mais agilidade na venda e, principalmente, manutenção dos produtos. Quando o profissional se acostuma a utilizar esse tipo de produto, normalmente ele quer continuar usando. E hoje, o que acontece? Se você tem algum problema com uma lupa, você precisa enviar ela para a Europa. Coisa que, com a gente, não vai ser mais necessário. Encerramos mais um programa Mundo Empresarial. Agradecemos demais a sua companhia e esperamos que nos sigam nas redes sociais e continuem nos acompanhando no podcast todas as quartas-feiras com muito conteúdo empreendedor para vocês. E já sabe, encontro marcado no próximo domingo. Até lá! Há mais de 17 anos, o Grupo Protétion gera emprego e renda com serviços de segurança e monitoramento. Com serviços sob medida. Segurança privada, vigilância, monitoramento 24 horas, portaria virtual e muito mais. Solicite um orçamento. Ensine autocuidado ao seu filho com a turma da Nola. Cosméticos naturais, hipoalergênicos, livre de sulfatos e clorantes. Conheça nosso novo creme hidratante. Carinho e amor para uma pele mais saudável e hidratada. Pensou em cuidar? Pensou, turma da Nola? Adquire nosso site. Sua empresa enfrenta problemas com comunicação fragmentada e ineficiente? Na Moc, somos especialistas em soluções de telefonia e PABX em nuvem. Oferecemos integração rápida, fácil e suporte 24 horas. Transforme a comunicação da sua empresa com o Moc IT Solutions. Descubra a diferença. Somos a Vimaster. Referência em sinalização viária horizontal. Excelência em produtos de alta qualidade para rodovias e cidades. Com estrutura moderna e atendimento personalizado. Marcamos estradas com segurança e inovação. Confie na qualidade. Confie na Vimaster. Fale conosco. Especialista em automação, elétrica e mecânica industrial. A DriveSat conta com profissionais com mais de 30 anos de experiência. Executamos projetos inovadores e plantas industriais que potencializam e impulsionam produções de diversas indústrias do mercado. DriveSat. Driving your results. Acesse o site. Viaje com Aviação Santa Cruz. Conectando destinos, corações e histórias há 66 anos. Baixe o aplicativo Santa Cruz Pay e aproveite promoções e descontos exclusivos na palma da mão. Aviação Santa Cruz. Conforto e segurança em cada quilômetro. Quedas de energia não precisam atrapalhar seu dia. Com a TecMax Geradores, você garante segurança para todas as suas atividades. Geradores de última geração com monitoramento em tempo real de onde estiver. Solicite um orçamento. Livre-se das infiltrações com a Infiltra Zero. Linha de produtos para impermeabilizar sua obra e residência. Com aplicação fácil e prática em todos os tipos de superfícies e texturas. Conheça nossa loja física e garanta proteção total para sua casa. A Atox é referência em tecnologia para desenvolvimento e fabricação de equipamentos e peças sob medida para mineração industrial. Além de oferecer soluções customizadas para cada necessidade. Maximize a eficiência e produtividade das suas operações com a Atox. Está em busca de serviços especializados em climatização? Na Melhorar Engenharia, criamos um ambiente ideal para a sua empresa. Com tecnologia avançada e equipe qualificada, garantimos conforto e eficiência para ambientes corporativos. Ligue e saiba mais. Conheça o Frank Celidone Tattoo Studio. Especializado em contar histórias através da arte da tatuagem. Projetos exclusivos e diferenciados com estilo único e originalidade. Nosso espaço em Jundiaí oferece equipamentos de alta qualidade e conforto para garantir a melhor experiência. Agende sua sessão agora mesmo. Presente em cada momento do seu dia a dia, a McFlu é mais que uma marca. É parte da sua vida. Líder no fornecimento de analisadores de líquidos e gases, a McFlu oferece produtos e serviços com a máxima destreza e excelência para diversos segmentos. McFlu. A indústria das indústrias. Conheça soluções. Leve como a brisa, resistente como o concreto. As colheres de pedreiro Galo trazem a leveza e a resistência que toda obra exige. Desenvolvidas de forma sustentável, revestidas com chapa de aço zincado temperado. E ainda contam com cabo ergonômico para maior conforto e eficiência durante o trabalho pesado. Galo é Galo com você. Na Fibra, nosso foco é oferecer todo o suporte para que sua obra ou evento dê certo. Nossa equipe desenvolve e executa projetos exclusivos adaptados às suas necessidades. Trabalhamos para assistir cada etapa do processo, desde o transporte até a instalação dos módulos, garantindo maior praticidade e segurança. Além disso, contamos com serviços de limpeza dos ativos, sucção e descarte de resíduos em ete própria, conforme as normas ambientais. Fibra, inovação e respeito para construir o futuro. Acúmulo de sujeira e limpeza mensal em sua instalação de energia solar? Conheça os painéis solares full screen da DAH Solar, com borda infinita, não acumulam sujeiras e diminuem as manutenções. Descubra as inovações da DAH Solar, com 15 anos de mercado e mais de 5 milhões de unidades vendidas só no Brasil.